Enquanto a minha vida Minha mente supõe no imaginário Um hipotético horizonte Aberto à minha frente Propondo-me o futuro Eu, nesse quarto escuro Procuro, sem sucesso Eu peço uma saída De emergência Eu preciso com urgência De uma porta que se abra E a sensação que eu sinto Me deixa Meio sem jeito Não é dor exatamente É bem mais um desconforto Dois olhos que conheço Surgem no espelho Fitando insistentes Provocando turbulência E um embrulho na barriga E algum aperto no peito E a sensação que eu sinto Me deixa Meio sem jeito Não é dor exatamente É bem mais um desconforto E um desconforto Não é dor exatamente A gente é bem mais um desconforto Lá em movimento e tudo que eu mito Olá, terça-feira, 13 de agosto, Estação Cultura já está no ar E iniciamos com a música da Paola Kirsch, acompanhada pelo Marcelo Vaz no piano Hoje à noite ela faz o show de lançamento do seu álbum Redoma no CHC Santa Casa Também no programa de hoje vocês acompanham uma reportagem sobre a primeira mostra de games Que acontece no Festival de Cinema de Gramado E ainda vamos saber um pouco mais sobre os debates que a TVA apresenta às 3 da tarde Sobre os curtas gaúchos que participaram do festival E o Festival de Cinema de Gramado pela primeira vez inclui uma mostra de games É uma novidade promovida pelo RS Fantástico em colaboração com o Cluster Gamers Uma parceria entre empresas, universidade e governo para fomentar a indústria de games no estado Uma intersecção única entre os mundos dos filmes e dos games que rompe fronteiras e expande ofertas culturais Para exibição interativa foram montados tótens na Sociedade de Recreio Gramadense Um dos principais centros do festival Cada tótem conta com um computador, uma televisão, um puff e tablets Permitindo que os visitantes escolham entre diversos títulos desenvolvidos no estado para jogar e se entreter Está bem legal, a gente está tendo um retorno bem bacana Tem gente que para aqui, muito nessa interseção, termina a sessão Entre chegar o debate, então vem aqui e joga um jogo Tem alguns jogos mais procurados, outros jogos que o pessoal fala Ah, eu não sabia que era daqui Então a gente está tanto com o PC, com os jogos de PC, quanto o mobile Então às vezes o pessoal fica sentado por aqui jogando no mobile A gente trouxe um tablet, fica assim, 40, 50 minutos jogando Já estamos criando fuzz A RS Fantástico está em fase de introdução como um ecossistema voltado à inovação Destinado à criação de animações, filmes, séries e jogos de variados gêneros Ligados ao universo do Fantástico Mais de 70 empresas vão estar reunidas, incluindo desenvolvedoras de jogos Produtoras de conteúdo audiovisual e empresas de suporte relacionadas ao setor A gente lutou por esse espaço para dizer, olha, nós existimos Nós estamos aqui, nós fazemos parte do que a gente entende de audiovisual E a gente tem uma produção legal, pujante, pronta para ser exposta para o Brasil inteiro A gente tem games muito importantes aqui Tem empresas de todos os tamanhos, empresas pequenas, empresas grandes Empresas muito reconhecidas, inclusive internacionalmente Que, então, ficaram muito felizes de poder trazer os seus games programados Esse momento agora de conexão para mostrar que existe um audiovisual, né? E esse audiovisual é grande, é vasto, é diverso E tem inúmeras linguagens, inúmeras narrativas E o game, então, está incluído, é uma parte do audiovisual brasileiro Os jogos ajudam a transformar a experiência dos visitantes Que fazem uma imersão narrativa e estética dessa arte Os games vão estar acessíveis ao público de 10 a 16 de agosto Que bacana, hein? E a partir de hoje, até sexta-feira, a TVA apresenta uma série de debates Sobre os curta-metragens gaúchos que participam do Festival de Cinema de Gramada A cada programa, a discussão acontece em cima dos filmes exibidos no dia anterior aqui na TVA Mas quem pode falar melhor sobre isso aqui pra gente Como serão os debates é o crítico Victor Hugo Furtado Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui no Estação da Cultura Obrigado, obrigado, boa tarde, boa tarde também aos espectadores da TVA É sempre um prazer a gente falar sobre o Festival de Gramado Que é uma das principais janelas do cinema brasileiro E a principal do cinema gaúcho Pois é, e tu estás chegando, né? Hoje lá de Gramado, conta um pouquinho Frio no clima, mas quente na telona Exato, exato Eu até agradeci um pouco por ter descido a serra Porque realmente estava muito gélido esse ano Estava muito frio Mas sim, os filmes todos muito calorosos, né? E muito plurais, como tem sido nos últimos anos em Gramado Assim, temos documentários, temos dramas, sabe? Temos alguns filmes experimentais, né? Que tentam fugir um pouco do óbvio E tem sido assim nos últimos anos Acho interessante que Gramado abrace o maior número de gêneros De experimentações E mostrar para as pessoas que vão à Serra Gaúcha E é sempre bom lembrar que essa amostra gaúcha É uma amostra que é gratuita ao público Ou seja, quem estiver lá Ela é exibida metade no primeiro sábado E a outra metade no domingo Então todo mundo que está lá pode celebrar o cinema gaúcho Pode ver filmes de todos os cantos do Rio Grande do Sul Que eu acho muito importante E tem sido assim E dentro disso, é óbvio, nós temos os destaques Temos os filmes preferidos ou não E eu acho que a premiação se refletiu muito nisso Ela foi muito pulverizada Nós tivemos muitos filmes premiados O que eu acho que é muito interessante Porque nós acabamos tendo muitas visões Contempladas com esse prêmio da Assembleia Legislativa Que já é tradicional e importantíssimo Para o cinema feito no Rio Grande do Sul Pois é, Chibu foi o filme vencedor Na categoria curta-metragem Que recebeu dentro de toda a premiação Da Assembleia Legislativa A gente está conferindo algumas imagens ali Fala um pouquinho sobre ele E as suas outras impressões Dos demais filmes O Chibu é um filme que foi feito em Tiradentes do Sul Na fronteira do Rio Grande do Sul E ele é feito pela Gabriela Poester E pelo Henrique Laúde Uma direção dupla Esse filme, nós já tivemos na edição passada do festival Um filme que também trata Dessa quase etnia Que existe nas fronteiras do mundo todo E que é muito interessante A gente não está acostumado com esse olhar O que acontece? A pessoa que mora na fronteira do Rio Grande do Sul e Uruguai Rio Grande do Sul e Argentina Ela acaba consumindo uma emissora de TV brasileira E uma rádio argentina Ela fala metade da frase em espanhol Metade da frase em português A gente, o espectador assistindo a esses filmes Ele fica se perguntando Tá, mas eles estão de galhova É uma brincadeira Não, na verdade é assim Eles se criaram dessa forma Eles falam dessa forma Essa fusão é natural É uma fusão natural A gente se acostumou nos Estados Unidos, por exemplo Aquela fusão que existe México e Estados Unidos, sabe? O cara é meio mexicano O cara é meio norte-americano E assim as coisas vão acontecendo E a gente tem aqui É importante que tenham filmes assim Para a gente conhecer essas pessoas E entenderem como que essa mistura acontece E o Shiba é sobre uma menina Que está terminando o ensino médio E ela não sabe bem Se ela vai viver ainda na Argentina Ou se ela vai viver no Brasil Uma parte dela quer que ela viva no Brasil Outra parte quer que ela viva na Argentina Talvez por alguma outra oportunidade E claro, dentro disso Ela tem influência dos pais A mãe dela, por exemplo Se recusa a acreditar que ela vai querer morar na Argentina Por causa da desvalorização da moeda Ou seja, ela vai trabalhar muito Vai ganhar pouco Ou, por exemplo, talvez não vá ajudar eles Eles são de uma família de classe muito baixa Ela tem muitos irmãos Essa menina protagonista E talvez morando na Argentina Não vá conseguir ajudá-los E o pai dela Que é o motor aí dessa família Que cria essa família Ele trabalha com o Shibo Que são essas viagens de barco clandestinas Essa troca de mercadorias Entre o lugar argentino Ou seja, não se paga tributos Então é um trabalho paralelo É um trabalho à margem da sociedade Que a família dela entende que é uma saída É uma saída para a família dela Mas talvez ela não esteja tão interessada Em viver essa profissão Levar essa profissão adiante Então ela está naquele limbo ali No limbo dessa fronteira Ela também está no limbo existencial Ela não sabe o que ela quer para ela O que mais a gente pode destacar? O que te impressionou? O que você contas lá de gramado? Tivemos outros curtas maravilhosos Inclusive que foram premiados Eu tenho os meus preferidos Todo mundo que vai assistir tem os seus preferidos O que a gente está acompanhando ali Aproveitar Este é um dos meus preferidos Que é Está Tudo Bem É um filme do Rodrigo Herzog Feito em Porto Alegre Esse já é outro Esse é exagero O Está Tudo Bem é um filme sobre ansiedade É um filme sobre ansiedade É um filme sobre saúde mental É um filme que trata de um assunto Que é a doença do século XXI Que é a ansiedade E é sobre como esse menino encara Ele é interpretado pelo Nicolas Vargas Que é um grande ator gaúcho Se ele continua a terapia ou não E as consequências disso As consequências do filme De ele optar por não seguir a terapia São ao decorrer do filme Tudo acontece por ele optando Em não continuar a terapia No final ele volta à terapia E as coisas começam a melhorar Mas é ele brigando com a própria mente Então eu acho que é um filme não só bem feito Como é um filme muito importante Até a estética dele é bonito Ele é um filme gravado por 4x3 Assim, quadradinho, igual as fotos do Instagram E porque ele está se sentindo comprimido Ele está se sentindo apertado E à medida que ele vai aceitando Que ele precisa voltar à sua terapia A tela vai virando wide de novo Ela vai aumentando Ou seja, ele está conseguindo respirar de novo Diante de toda essa ansiedade Esse é um dos meus filmes preferidos E Janeiro, de Boca Migoto Que é um filme aqui de Porto Alegre Que é um filme muito interessante Com o Nelson Diniz Grande ator gaúcho Que fala sobre as manifestações Da extrema direita Em janeiro do ano passado Logo depois da vitória do Lula Então acho que é um filme também Que trata sobre como a política Pode interferir nas dinâmicas familiares A gente está tão acostumado com isso Nos últimos anos É tão triste o que vem acontecendo Polarizações Polarizações, exato Muitas afirmadas Vamos chamar então o público Para acompanhar e conhecer um pouco mais Dessa produção gaúcha É importante essa oportunidade A TV vai transmitir sempre à noite Às 22 horas E no dia seguinte Às 3 da tarde Tem o debate Para se conhecer um pouco mais a fundo Uma outra perspectiva dos críticos O próprio Victor Hugo Que integra a CIRS Que é a Associação de Críticos de Cinema Aqui do Rio Grande do Sul Então às 3 da tarde Pode se acompanhar Essa conversa Conta um pouquinho Para a gente Da expectativa agora Para esses dias A gente já está encerrando Mas eu queria que a gente finalizasse Assim com o teu convite Pelo segundo ano consecutivo Eu estou aqui Tendo essa oportunidade Esse privilégio De conversar com os realizadores É muito importante E fica realmente Esse convite Que é muito interessante Para os espectadores da TV Assistirem a esses filmes E depois acompanharem Essa conversa Eu e a Liv Estaremos conversando Com esses realizadores Porque a gente entende Um pouco mais Do processo Da feitura desses filmes A gente conhece mais Quem são as pessoas Que estão por trás Dessas câmeras Ah, assisti ao curto Eu não entendi muito bem O que significou tal coisa Então assista ao debate Que talvez você entenda Um pouco melhor A gente vai promover Essa troca E dentro dessa troca As pessoas podem elucidar Algumas dúvidas Ou podem inclusive Criar outras dúvidas Até piores É importante Essa reflexão Victor Hugo Furtado Muito obrigada Pela presença aqui no Estação Daqui a pouquinho Então as três Às três da tarde Sempre esse horário O pessoal já coloca ali Na agenda Lembrando que a minha Querida colega Minha parceira aqui De Estação Cultura A Lívia Guilhermano É quem conduz os debates Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Até lá Às três da tarde Aqui na TVE E agora Arturo Arteiro Decide fazer um filme Durante um projeto É o Nizer No Festival de Cinema De Gramado E a gente segue aqui no Estação Cultura com música Vamos com mais Paola Kirsch Marcela Vaz Escuta aqui Pegue-se barbante Estou do outro lado da parede Tem dias que as palavras escritas me doem E as faladas escritas me doem E as faladas escritas me doem O fio une o fundo dos copos E nossos corpos Escuta aqui Na tripa testa o perigo Coloca no ouvido Coloca no ouvido pra ver Dentro de mim Mediadora do palavrão Presto homenagem às palavras Bobas Me dê um pouco mais Preciso atravessar Essa parede de palavras Bobas Me dê um pouco mais Preciso atravessar Essa parede de palavras O fio une o fundo dos copos E nossos corpos Escuta aqui Na tripa testa o perigo Coloca no ouvido pra ver Dentro de mim Dentro de mim Mediadora do palavrão Presto homenagem às palavras Bobas Bobas Me dê um pouco mais Preciso atravessar Essa parede de palavras Bobas Me dê um pouco mais Preciso atravessar Preciso atravessar Essa parede de palavras Olha só que lindeza Bom, o álbum Redoma começou a ser trabalhado em 2022 E agora está pronto para lançamento O show de hoje à noite promove o encontro da Paola Kirsti com o grupo Kiai Estão juntos aí pela segunda vez em um projeto musical Paola, Marcelo, Vazalpiano Sejam muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura Muito obrigada É sempre um prazer estar aqui com vocês É uma alegria te ouvir sempre Sempre bem acompanhada Conta um pouquinho dessa trajetória Teu segundo álbum com o Kiai Conta para a gente aí como é que vocês elaboraram Como é que foi a concepção desse álbum Esse trabalho Tem bastante história aí Esse trabalho ele foi sendo produzido ali no final né Do 2022 E é isso Esse tempo de maturação assim É muito do tempo também que a gente vem atravessando né Sendo atravessado por uma pandemia Agora né Essa situação toda das enchentes aqui no estado E Então Muito do que a gente fala também No sentido de alguns sentimentos a respeito né Da própria palavra redoma né Que tem a ver com enclausuramento Mas também tem a ver com Leva um sentido de proteção Como uma forma que a gente vem encontrando De trabalhar coletivamente né Que a gente faz parte do coletivo da Pedra Redonda Aqui de Porto Alegre Então É um sentido de acolhimento também né Dessa palavra E é um trabalho muito coletivo Então desde o processo da pré-produção desse disco Até a gravação desse trabalho Junto com o Kiai A gente gravou em pouquíssimos dias assim Que era o tempo que a gente tinha também pra fazer E aí ele levou mais um tempo Sendo A gente convidando algumas participações né Inclusive tem a Mariette Fialho Maravilhosa Psico Delícia Que é o Eric Endres e o Bruno Neves Um quarteto de cordas Isso no álbum e no show Então Algumas dessas participações vão estar lá com a gente também hoje Já dá pra antecipar algumas delas? Sim a própria Mariette Fialho Que é uma potência Uma grandissíssima cantora Aqui do estado A gente tem a honra de contar com a participação dela Do Pedro Borghetti e do Venâncio da Luz Além também de integrar a banda Duas cantoras Duas grandes cantoras Que são a Dida LaRuscaim E a Stephanie Soeiro Fazendo os backing vocals Que delícia E lembrando que é o segundo álbum né Como a gente tinha comentado ali no início da nossa conversa E o primeiro deu muito certo né Inclusive foi vencedor né Do Assoriano Foi 2018 2018 né O primeiro álbum E ganhou o prêmio Em 2019 Na categoria Revelação Sim Pra nossa alegria né Poder ser contemplado com Com o reconhecimento desses Foi muito importante assim Muito significativo pra gente E aí agora É a nossa Continuação né Do nossos processos criativos Eu e a Kiai Que é um trio também de Rio Grande Assim como Como eu né Extremo Sul aqui do estado Somos naturais de lá E a gente vem trabalhando aí Com músico autoral Há quase 10 anos Com muita amizade Muito trabalho mesmo Muito esforço Muita gana E muito carinho pelo que a gente faz E o público vai poder conferir isso tudo né Tá bonito Tá muito delicado Tá tudo um carinho esmero Maravilhoso sabe Então fica todo mundo Que pode sair hoje de casa E lá tipo nos prestigiar um pouquinho Aquecer os corações e a alma lá No CHC da Santa Casa A partir das 8 da noite Já tava ali o serviço Lembrando ingressos pelo Simpla E também pra quem queira acompanhar Um pouco mais da trajetória da Paola E as próximas agendas No perfil do Instagram Que é o Arroba Paola Kirste Gente muito obrigada Mais uma vez Vocês vão ainda ter a oportunidade De conferir um pouquinho mais E depois fica o convite pro show Às 8 da noite Mas a gente ainda reserva Mais uma canção deles Aqui no Estação Cultura Desta terça-feira Que vai ficando por aqui Também dá pra acompanhar A nossa reapresentação Hoje excepcionalmente Às 9 e meia da noite Além da página do Youtube Onde ficam os outros programas Também lá Guardadinhos Pra conferir quando quiser e puder Amanhã a gente tem um novo encontro Ao vivo às 2 da tarde Fiquei agora com mais música Da Paola Kirste Marcelo Vaz Tchau, tchau Até amanhã No fundo o mundo só quer pegar fogo No fundo o golpe é só parte do jogo No fundo a lava quente é o sangrado da terra No fundo afinal somos nada Então nada A cada abraçada Não sei o sentido Se cavo pro alto Ou se tô caindo Em cada esquina Um salvador com hashtags Nos retratos à procura de uns trends Por favor, alguma alma que me lembre Que o motivo de tentar Que o motivo de tentar Do acerto Não é refém Gastamos os tubos Chupamos a bala O mundo é um cigarro Queimando em brasa A simpatia escorre só pelas celebes O movimento só se for pra dar um match A nostalgia é uma fuga e passo leve O movimento é um cigarro O movimento é um cigarro